Música Os alunos acabaram de entrar agora na prova da Uniswan, na prova da ESA. A sensação de dever cumprido foi um prazer inenarrável trabalhar com essa galera e o sucesso vai ser total. Grande abraço, sorte a todos. Música Fizemos cantões, fizemos vários aulões e tudo que foi pedido no edital foi abordado em sala de aula. Os alunos estão bem preparados para essa prova. Acredito, eu, que vai haver muita aprovação porque os alunos estão muito confiantes e nós professores também estamos confiantes com o trabalho. Para uns demoraram mais, para outros mesmo. Mas não importa porque o dia da vitória é hoje. Fala pessoal, uma excelente prova para os nossos alunos do Progressão. Fica tranquilo, o resultado vai vir. Você se preparou com a gente, você tem capacidade e vai chegar o resultado que você está esperando, ok? É o dia de confirmação. Confirmação do quê? Daquilo que você propôs a fazer em si. Os sargentos do Exército Brasileiro. Hoje é um dia de confirmação. Você que se dedicou, você que se matriculou no curso, assistiu às aulas, fez o projeto. Então hoje é só um dia da confirmação da tua vitória. Hoje é um dia de vitória. Então eu quero todo mundo aqui feliz. Sentindo essa felicidade, esse otimismo, esse bem-estar. De estar dando mais um passo, passo definitivo para a conquista. Então nada do que você vai encontrar aí dentro é diferente do que você fez ao longo da tua preparação. Nenhuma questão de matemática, história, geografia, nenhum tema de redação vai ser diferente daquilo que você já fez, já viu, já ouviu falar, meu irmão. Então é para entrar aí com ânimo, sem ansiedade, sem medo e principalmente muito autoconfiante. Você estudou com a melhor equipe, você conviveu com os melhores entre vocês. Então não pode ter espaço para dúvida, incerteza, insegurança. O que nós, enquanto progressão, professores, equipe, esperamos de vocês, é que vocês só deem o melhor de vocês. Só dá o teu melhor. Entrou no local de prova, entrou na sala, senta, fecha o olho por um minuto e mentaliza que você está no progressão fazendo o simulado. É só mais um simulado, é só mais um simulado. E hoje é o dia da tua vitória, cara. Então, sem ansiedade, sem insegurança, sem medo, você vai entrar nessa sala e só vai fazer o teu melhor. Só precisa dar o teu melhor. Porque hoje é dia de... Vitória! Vitória de quem tu és! Vocês nasceram para isso. Vocês nasceram para isso. E aqui eu só vejo vitorioso, conforme o Edson falou. Eu acredito em você, eu acredito em você e eu acredito em vocês todos. Mas vocês têm que acreditar em vocês. Você acredita? Você acredita? Você acredita? Então, já é o suficiente para mim. O que vocês vão fazer lá dentro já vai ser o suficiente para passar na prova. E ninguém, ninguém, mas ninguém vai mudar isso. Porque isso já está escrito na história. A história começou e vai continuar aqui. Porque isso aqui é um legado. Ninguém aqui veio para perder. Primeiro, eu não trabalho com derrotados. Segundo, aqui só tem amigos. Só tem amigos. Aqui é uma família. E nós só viemos ratificar o que já estava pronto. Nós só viemos pegar o que é nosso por direito. Vocês estão entendendo? Estou lendo no olho de vocês. Nada é o que foi feito durante um ano. Nada é o que foi feito durante um ano. Vão em vão. Aqui a sua história começa. Aqui. Aqui começa. Nada de olhar para baixo. Nada de desânimo. Não percam para vocês mesmos. A disputa é entre vocês mesmos. A história já está escrita. Vocês já venceram. Vocês acreditam? Sim. Vocês acreditam? Sim.